A Matos, nesse mês o tema é segurança no trânsito. Muitos de nós adotamos a bicicleta como uma alternativa mais segura para evitar aglomerações, algo comum quando usamos o transporte público. O uso da bicicleta foi recomendado inclusive pela Organização Mundial da Saúde como uma ótima alternativa em tempos de isolamento social. Mas precisamos ficar atentos às dicas para andar de bike com mais segurança. Sempre use capacete e fique atento à aproximação de outros ciclistas. Não tenha pressa. Quanto maior a velocidade, maior o risco de causar acidentes. Respeite as regras de trânsito. Não pare sem avisar. Sinalize para os motoristas usando as mãos e nunca ande na contramão na ciclofaixa. O uso de fones de ouvido pode dificultar sua audição e prejudicar sua percepção no trânsito. Evite usá-lo. E lembre-se, calçada é para pedestres. Mande aqui no Grupo dos Amados uma foto sua de bike por aí. Todos que participarem ganharão pontos e vão concorrer a um prêmio que será dado no final do ano. Você pode participar quantas vezes quiser. Fique ligado! Todo mês vai rolar uma missão diferente. Contamos com a participação de todos!